Olha que você é mais forte, porque tem esse negócio também. Tem, tem, tem. Tem esse negócio de eu sou mais forte no... Na verdade eu sou boa no negócio, mas os meus filmes são muito elogiados porque eu tinha orgasmos de verdade. Mas tu tinha orgasmos de verdade? Sim, senhor. Me falaram que, me falaram, eu acho que a gente, quem foi que estava comentando que teve um dia que você transou tanto, transou tanto, transou tanto, você ficou desintratada, tinha que botar uma uva na tua boca? Não, eu vi, foi a Luísa que falou. A Luísa que falou. Luísa, sua miada. Eu botava a uva na boca. Poxa, ela me ligou, eu não estava com o telefone, eu estava ocupada, eu não vi ela me ligar. E depois eu mandei mensagem, amiga, você me ligou, eu liguei, eu estou aqui no sarginho. Falei, porra. Como é que foi isso aí? Você estava cansando, fazendo um filme e foi desatratada? Não, é que é assim, é que assim, tinha o Kim Melo, que ele era o meu, tipo, ele cuidava de mim, da minha roupa, né? Então tinha dias que a gente estava gravando e às vezes levava muito tempo a gravação. Então eu ficava lá fazendo a cena, a câmera focava na penetração e ele ficava, me dava uva, me dava melancia, me dava água, me dava... Tipo, às vezes eu estava de quatro, estava aparecendo lá atrás, eu estava comendo. Alguém estava me comendo e eu estava comendo. Que maravilhoso. Ah, é assim o filme, cara? É assim o que rola o bagulho? Sim, eu falo o seguinte, que quem assiste uma gravação de filme pornô, dificilmente vai se excitar com qualquer filme pornô. Por quê? A gravação é assim, Serginho, digamos que agora eu esteja aqui de bruxo nessa mesa e você atrás de mim. Tá. É uma posição. Dando madeirada. Imagina, Serginho, só imagina. Imagina, imagina, mas não vai levantar a mesa, pelo amor de Deus. Aí você me coloca deitada na mesa de perna pra cima e você vem aqui, é outra posição. São cinco posições e acabou. Isso é tipo um roteiro. É um roteiro. É um roteiro disso. Aí o diretor fala, Márcia, ô fulana, muda de posição. Caramba. Ai, qual é agora, diretor? Tipo, vem e tal. É assim o filme? Eu, eu, é, eu tinha, eu e as famosas que gravaram, eu e as famosas que gravaram, um exemplo, digamos que agora a gente esteja fazendo uma cena de sexo aqui com todo esse povo olhando. Certo. Às vezes você vai fora deles, toim, junto deles, toim. É. É, rola esse bagulho de, né? Entendeu? Mas o pessoal toma injeção, não toma injeção, não, não, não. Os atores, sim, tanto é que o meu primeiro anal, que eu fiz, o primeiro e único, que eu fiz um só. Por quê? Não gostou? Eu exigi, eu não queria, filho, é uma coisa que não é pra você dar toda hora, é pra você dar pra quem você quer na hora que você quer dar, não é assim?